E eu recebo hoje aqui no estúdio do Giro Cidade a doutora nutricionista Rosilei Viza, ela é uma das pioneiras aqui do município de Ariquemes no ramo da nutrição e hoje ela está aqui para estar esclarecendo algumas dúvidas aí para a população. E olha só doutora eu quero agradecer então a sua participação por ter aceitado participar do programa Giro Cidade porque quando se fala em emagrecer é algo que todo mundo quer todo mundo almeja para quem está nessa fase aí não eu quero emagrecer preciso ter uma qualidade de vida melhor qual é o primeiro passo a se fazer? Bom eu que agradeço o convite e bom quando a gente fala em obesidade a gente pensa logo o seguinte em saúde porque a obesidade por si só ela é um fator de risco ela é uma doença grave então a gente pensa também como doença crônica então com todos esses fatores a gente tem que pensar que existem também medidas crônicas e vários tipos de medidas que a gente tem que adotar para a gente ter o objetivo que é o emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento a gente tem que pensar naquilo que a gente está ingerindo quais são as escolhas que a gente está fazendo porque como ela falou não existe assim uma fórmula mágica para emagrecer a gente tem que analisar cada pessoa individualmente porque o que serve para uma não serve para outra às vezes o que está desencadeando essa obesidade são fatores diferentes de uma pessoa para outra então a gente tem que tentar descobrir qual é a via metabólica né a via orgânica que está atrapalhando esse indivíduo a perder peso. Então a primeira coisa a gente tem que pensar naquelas escolhas que a gente tem feito o que a gente tem levado para dentro de casa? Segundo o guia alimentar da população brasileira lançado em 2004 pelo governo a gente tem algumas dicas que é bem interessante a gente pensar nesse tipo de alimento que a gente está ingerindo. Então a gente pode pensar que existe quatro tipos de alimentos segundo esse guia os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e o multiprocessados então a gente tem que destrinchar que alimentos são esses que a gente está ingerindo que está levando a esse caos né que está acontecendo não só aqui em Ariquemes mas no estado, no Brasil e no mundo o número de obesos tem aumentado assim muito então isso é preocupante para a saúde e para a saúde pública também porque acarreta o governo né acarreta o sistema único de saúde enfim tá todo esse transtorno né. Hoje na nossa atualidade eu percebo que as pessoas elas estão tendo essa preocupação de ter uma alimentação saudável tanto que a procura por alimentos orgânicos está em alta aí no mercado. Então muito importante né se a gente pudesse comer só alimentos orgânicos infelizmente a gente não tem acesso, aqui é poucos são os produtores né que tem essa quantidade de alimentos para que seja atendida a demanda da nossa cidade e não só da nossa cidade também do país como um todo a gente não tem tanto acesso a esses produtos orgânicos mas seria super interessante a gente fazer uso desses produtos porque eles não são tão agressivos ao nosso corpo e eles têm uma função muito boa que é se desinflamar o organismo. Então a pessoa obesa ela está inflamada então uma das vias que a gente tem que estimular é a desinflamação ou seja a desintoxicação, a limpeza desse organismo para que ele possa perder peso. A senhora falando em desintoxicação vem na mente o suco detox muitas pessoas pegam receitas na internet realmente o suco detox tem algum benefício em que momento eu posso estar ingerindo esse tipo de alimentação na minha vida? É um pouco de mito né falar em suco desintoxicante porque na verdade é um leque de coisas, é um leque de padrões alimentares é um leque de opções que você tem que fazer ao longo do dia, ao longo de dias e meses para você realmente fazer com que o organismo tenha faça esse processo de desintoxicação. Então o suco detox ele é bom no momento mas não significa que ele vai fazer desintoxicação. O fígado para exercer todas as funções que é o órgão que mais faz esse processo ele precisa de estar assim livre de todos aqueles alimentos que nós ingerimos diariamente e que está levando esse fígado a inflamar. Então a gente para ter essa via otimizada não é só tomar um suco detox. Então a palavra detox ela é muito ampla para a gente resumir num suco então é importante dizer que é bom tomar esse suco mas ele não vai ter essa função que a gente pensa que é emagrecer, que é limpar o corpo, que é viver bem, que é estar saudável porque falar em saúde sem falar em comer bem é um mito, não existe isso não tem ninguém saudável sem fazer nada. A gente tem que fazer. O organismo ele é um todo então a gente tem que pensar na mente. A mente nós temos que trabalhar essa questão do estresse nós temos que fazer atividade física e a gente tem que se alimentar bem então é um tripé que a gente tem que estar apoiado. Então nisso daí a gente tem que reforçar essa ideia de que o suco detox é bom mas ele não tem essa função que a gente pensa que ele tem um tipo de suco. Sim. Outra questão também é que com as redes sociais, a internet aí ao alcance de todos é muito comum ter várias receitas na internet, as pessoas buscarem receitas para estar emagrecendo e quer fazer aquela dieta radical. Aí quer cortar o carboidrato de vez ou ficar medindo a quantidade de calorias que come durante o dia. É correto fazer isso, por exemplo, as calorias Ah, hoje eu vou comer só mil calorias. Ah, hoje eu vou comer mil e quinhentas calorias. De que forma isso pode estar ajudando ou atrapalhando? Então, na verdade a gente tem que analisar quem é essa pessoa que está fazendo isso, né? Se naquele momento realmente ela precisa de uma dieta muito restritiva, eu acho que tudo bem, não tem problema Agora se é uma pessoa com perfil, por exemplo, de um atleta ou uma jovem ou uma mulher que está querendo engravidar ou uma pessoa com alguma doença autoimune ou uma pessoa que tem algum processo crônico, alguma doença então a gente não pode generalizar, falar que pode fazer. Então a gente tem que pensar individualmente que tipo de tratamento que essa pessoa pode fazer. Em regra, tem estudos mostrando que você pode realmente ficar um período de jejum, que isso é muito importante para o organismo o jejum realmente ele tem uma função de faxina no nosso corpo ele vai fazer com que as células, né? Que tem alguma substância tóxica dentro da célula ela seja eliminada por um processo chamado de autofagia então é muito legal o jejum, mas ele tem que ser monitorado, tem que saber quem é aquela pessoa que tipo de demanda que ela tem, qual o objetivo dela então não tem uma dieta pronta assim, né? Mas o importante é isso, olha tem que pensar naquilo que você está comendo como eu falei do guia alimentar para a população brasileira ele tem essas dicas e são dicas que valem para orientações populacionais você pode ingerir, deve ingerir alimentos mais in natura do que alimentos processados então o que acontece quando a gente observa o carrinho das pessoas no supermercado? é só alimento processado, então o alimento quanto mais tempo de prateleira ele aguenta mais aditivos ele tem, mais processado, mais adição de açúcar e sal nesse alimento para manter ele conservado, então é muito importante observar isso na hora da compra se a pessoa está fazendo aí uma dieta e ela não vê resultados na balança o que ela pode estar fazendo para mudar isso? então quando ela não vê resultado, o que a gente pode pensar? a gente pode pensar numa tireoide que não está funcionando a gente pode passar no intestino que pode ser preso ou solto demais que as pessoas só se preocupam com o intestino preso mas não se preocupam com aquele intestino também que funciona mais de duas vezes ao dia com a forma das fezes, de repente ele está com um processo já de quase diarreia e ele não percebe, ele acha que funciona bem mas na verdade ele não está absorvendo nutriente a gente tem que pensar no fígado, será que ele está realmente cumprindo esse papel dele de fazer essa faxina no nosso corpo? o fígado tem mais de 600 funções se de repente ele está tão ocupado em eliminar tudo aquilo que você ingere e que não presta que está dentro dos alimentos industrializados ele não vai exercer a função dele de fazer essa limpeza e com isso a pessoa não perde peso porque ela está inflamada então a gente tem que pensar também no próprio processo digestivo às vezes a pessoa que não tem a produção de enzimas ou de muco dentro do estômago que vai digerir esses alimentos de forma correta então tudo isso leva o corpo a reagir e a forma dele reagir muitas vezes é dando sinal de que algo não está bem e um dos sinais é a obesidade tem alguma coisa que não está bem dentro desse corpo a obesidade nem sempre quer dizer aquela pessoa que mostra aparentemente ser uma pessoa digamos gorda nem sempre porque a pessoa é gorda ela é obesa às vezes a gente vê uma pessoa magra e ali ela pode ter algum grau de obesidade e ela não sabe que tem esse grau de obesidade é aí a gente está falando da composição corporal né então o peso na balança não significa não é uma análise correta do estado nutricional dessa pessoa então o que a gente tem que pensar é como que está distribuído esse peso nessa pessoa é mais massa muscular ou é mais gordura é como você falou às vezes você vê uma pessoa que o peso na balança é pouco mas ela é uma falsa magra vamos dizer ela tem uma porcentagem de gordura alta e você falou também uma pessoa que tenta, tenta e não consegue emagrecer é verdade de repente tem pessoas que estão comendo pouco cada vez menos e ela não consegue perder peso então a gente tem que fazer um ajuste e verificar qual a via que não está correta que não está funcionando bem no organismo e de repente a gente consegue ajustar isso ela começa a perder peso naturalmente ou seja, ela começa a desinflamar então é muito complexo a gente rotular um gordinho ah, ele come muito nem sempre às vezes ele não está comendo muito às vezes ele já comeu muito já de repente ele já comeu muito mas naquele momento ele não está mais é porque a vida pregressa dele deve ter tido coisas que devem ter estimulado esse aumento de célula de posa então é isso que é importante verificar analisar o indivíduo cada caso um caso e então a doutora Roseli está aqui esclarecendo essas dúvidas para a gente eu acho que o que fica mais claro aqui nessa entrevista é que é muito importante quando qualquer pessoa for ter essa decisão de buscar o emagrecimento procurar um profissional da saúde não querer pegar na internet achar que vai seguir aqueles passos que vai estar emagrecendo vai estar fazendo bem para si o ideal é procurar um profissional da saúde eu quero agradecer então a sua participação doutora deixa aí para os nossos telespectadores o seu telefone endereço para quem quiser estar indo no seu consultório fazer a sua consulta e tirar e sanar qualquer tipo de dúvida olha eu agradeço muito nessa oportunidade de estar falando sobre alimentação saudável e eu quero reforçar o que eu disse que não tem pessoa saudável que ela não faça nada então invista na sua saúde e a alimentação é um dos tripés da nossa saúde como um todo então a gente eu espero que se alguém tiver alguma dúvida o telefone meu é 8488-7300 pode entrar em contato comigo que o que eu puder esclarecer que não ficou claro aqui a gente pode ajudá-los através do telefone muito obrigada eu agradeço a sua participação mais uma vez então se você teve alguma dúvida você pode estar assistindo essa entrevista novamente lá na nossa página do facebook que é o SBTR e Kems curte e compartilhe essa entrevista e também a doutora já deixou o telefone dela para você que quer ampliar os seus conhecimentos quer ter uma qualidade de vida diferente procure a doutora Rosilei Visa muito obrigada mais uma vez pela sua participação e esse foi o nosso bate-papo de hoje e esse foi o nosso bate-papo e esse foi o nosso bate-papo e esse foi o nosso bate-papo